Oh, nós aí de novo, viu? Isaías, trocadão E toca nós, e toca nós Isaías, trocadão, ao vivo, é show, show Venha comigo, curte minha lapada O meu forró, hoje o bicho tá pegada E a galera que não para de dançar O forró, soma até o dia clarear No tum, 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 no meu teclado No pancadão, hoje o bicho tá pesado E bota pra tremer o chão É o som do pancadão Dança, galera, dança e rebora A mulherada com corpo de mola Dança macharada e bate o pé no chão E puxa a mulherada e dança o forrózão Dança, galera, dança e rebora A mulherada com corpo de mola E traça a macharada e bate o pé no chão E puxa a mulherada e dança o forrózão Dança, dança, dança e balança Venha comigo, curte minha lapada O meu forró, hoje o bicho tá pegada E a galera que não para de dançar O forró, soma até o dia clarear No tum, 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 no meu teclado No pancadão, hoje o bicho tá pesado E bota pra tremer o chão É o som do pancadão Dança, galera, dança e rebora A mulherada com corpo de mola Dança macharada e bate o pé no chão E puxa a mulherada e dança o forrózão Dança, galera, dança e rebora A mulherada com corpo de mola Dança macharada e bate o pé no chão E puxa a mulherada e dança o forrózão Música Música Música